Você já ouviu falar do do e does? Já? What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal, Júnior Silveira, o canal de dicas de inglês com o entretenimento deste Brasil. E hoje nós vamos falar sobre do e does. Tá com dúvida? Guarda minha que você brilha que eu te ajudo. Vou sanar a sua dúvida agora. É importante que você saiba que do e does são verbos auxiliares, o que nós chamamos de auxiliary verbs. E qual que é a função dos verbos auxiliares? Auxiliar. Exatamente. Que explicação maravilhosa. Eles vão auxiliar as frases de perguntas e negações a serem feitas. Perguntas e negações. E você vai usá-los em frases que não tenham o verbo to be. Beleza? O to be não vai estar nas frases. Você vai usar com frases que tem verbos normais, tipo cantar, correr, dançar, pular, whatever. Mas menos com o verbo to be. Anote isso daí. E estes verbos, é importante que você saiba que eles são dependentes, coitados. Tadinhos. Eles vão depender de alguma coisa, de alguém, para fazer perguntas e negações. Coitados. E é justamente aí que entra o do e o does, para ajudá-los a fazer essas perguntas e essas negações. Diferente do verbo to be, que faz perguntas, negações, afirmativas, por si só. Lembra? O to be é só inverter e tudo mais. Mas os outros verbos, eles precisam de ajuda. Coitadinhos. Poor verbs. Pega essa pergunta aqui, por exemplo. Você tem um carro? Como você traduziria isso? Provavelmente você pensou. You have a car? Né? Foi o que você pensou? Mas não. Isso é uma pergunta. Nós temos aí o verbo have. E o have é um verbo dependente, coitadinho. Ele precisa de alguém para ajudar a fazer a pergunta. E vamos aí auxiliá-lo. O verbo auxiliar que vai entrar aí é o do. Do you have a car? Essa é a tradução perfeita. Essa é a frase perfeita. Gramaticalmente está tudo brilhagem total. Aí você fala, pô, teacher, mas do? O que tem a ver o do aí na frase? Tem tradução do quê? Calma aí, meu querido learner. Você acalma aí. Como você traduziria essa pergunta? Eles trabalham de manhã? Como que você traduziria? Provavelmente você pensou. They work in the morning? Não foi isso? Não foi isso? Mas não. Porque está faltando um auxiliar para ajudar essa pergunta a ser feita. E o auxiliar é o do. Logo, a tradução correta seria. Do they work in the morning? Do they work in the morning? Just like that. Gente, mas o que significa esse do? Calma. Calma que eu já vou falar. Na verdade, esse do que você viu nessas duas frases, ele tem a função de verbo auxiliar. Beleza. Eles não tem tradução de nada nessas frases. Nada. Ele está aqui só para deixar a frase gramaticalmente correta. Para dizer para você que é uma pergunta. É um indicador de pergunta. Do you? Do they? Opa, já é pergunta. Então, é diferente, né? Porque no português nós não temos isso. Mas em inglês eles têm. E não sei por que que eles têm, que eles usam assim. É culpa das línguas aí. Mas enfim, é assim que é. Então, it is what it is. Só lembrando que o do também tem a função de fazer, né? Por exemplo, what do you do? O que você faz? Nesse caso, o primeiro do é o auxiliar. Auxiliary verb. Que vai ajudar a pergunta a ser feita. E o segundo do é o fazer, tá? Então, o que você faz? Tá? Só para deixar isso muito claro aí. Não confundam as bolas. Tudo bem até aqui? Agora vamos para o does. O does tem a mesma função do do, que é auxiliar, né? Só que você vai usá-lo com a terceira pessoa. He, she, it. For example, ele gosta de cachorros? Traduz isso para mim. Ele gosta de cachorros? Se você pensou, he likes dogs. Você sabe que tá faltando alguma coisa aí. Não sabe, meu querido Lerner. Você sabe, né? E tá faltando justamente o does. Does he like dogs? Porque like é um verbo dependente. Ele precisa de alguém para ajudar a fazer a pergunta. Logo, usa-se o does. Que não tem significado de nada. Não tem tradução de nada. É somente um indicador para dizer que isso é uma pergunta. Ok? Agora vamos para o don't e o doesn't. Que nada mais é do que a forma negativa do do e do does. Que o don't você pode escrever assim, ó. Do not. E o does você pode escrever também e falar does not. E aí você pega o do not e o does not e faz aquela enxugada, aquela contração. E aí vira don't e doesn't. Que aliás são as formas mais comuns. Mas é a mesma coisa, o mesmo significado, né? Só muda a pronúncia e a forma de escrever. Então vamos pegar as perguntas que eu fiz anteriormente e agora transformá-las para as negações. Negative form. Eu não tenho um carro. Como é que você diz isso? Eu não tenho um carro. Muito bem. I don't have a car. I don't have a car. Então don't seria o não. Não tenho. I don't have a car. Não tenho um carro. Do they work in the morning? Eles trabalham de manhã? Vamos agora fazer eles não trabalham de manhã. Traduz isso para mim. Eles não trabalham de manhã. They don't work in the morning. They don't work in the morning. Certo? O don't seria o não. E aí depois o work não trabalha. Right? Agora o doesn't, que é o does not, né? Tanto faz. Does she have an apartment? Negação. She doesn't have an apartment. Certo? She doesn't have an apartment. O doesn't funciona como um não. E aquela outra pergunta com does. Does he like dogs? Ele gosta de cachorros? Agora vamos negar. Ele não gosta de cachorros. Como que você traduziria? That's right. He doesn't like dogs. He doesn't like dogs. O doesn't é o não com a terceira pessoa. Se você ainda ficou com alguma dúvida quando usar do, does ou don't e doesn't, eu vou te falar agora uma coisa que vai te ajudar. Está chegando a hora dela. Enfim, vamos ao trabalho. Da grande sacada. E a grande sacada é... Você vai usar o do com I, you, we e o they. E o does você vai usar com a terceira pessoa. He, she e o it. Certo? Basta olhar para os exemplos que eu te dei anteriormente. Olha lá, you com do, ou don't na negação, ou he com o does ou doesn't na negação. É assim. Got it? E não importa que você veja nomes em frases, por exemplo, é só você fazer a substituição. For example, my brother and my mother don't drive. Meu irmão e minha mãe não dirigem. Por que foi o don't? Porque my mother e my brother é equivalente a they, eles. Olha lá, então o que eu uso com o they? They don't. E seria uma pergunta da mesma forma, só que com o do. Do your brother and your mother drive? Seria mais ou menos do they drive? Você substitui, faz aquela associação, né? Mãe e irmão, eles. Então, eles em inglês é they. E com o they eu uso o do. Ou na negação, don't. Terceira pessoa, a mesma coisa. Aline doesn't drive. Aline não dirige. Porque Aline é ela, é she. She doesn't drive. E pergunta, does Aline drive? Aline dirige. Porque Aline é ela, é she. E como she eu uso, does. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer, eu quero que você me faça uma pergunta. Porque está na hora dela. It's homework time! Eu te desafio a escrever uma pergunta aqui pra mim com do. Do you? E aí depois você coloca um verbo, né? Do you like? Do you work? Do you go? Do you have? Sei lá. Faz uma question. Faz uma pergunta aqui pra mim que eu vou respondê-la na maior sinceridade. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele. Ele! Ele! O Belzinho. Porque ele é quem vai te avisar toda vez que uma nova aula estiver no ar. Não se esquece também de me seguir em todas as redes sociais, principalmente no meu Instagram. Faça all the time, todos os stories cabulosos, mais criativos, divertidos que tiveram pra você aprender em inglês. Cansei. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se, see you around. Bye. 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 Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No one might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along, you see it's true. But the world is pretty cool. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Tryna make it a life at school they never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. Bye. Bye.